O presidente do sistema FAMATO, Vilmonde Stomaim, o superintendente do Senar Mato Grosso, José Luiz Fidelis e a diretora técnica e de inovação da instituição, Ida Beatriz Machado, conheceram o centro de treinamento do Senar Mato Grosso em Sorriso neste mês de fevereiro. Nós temos aí a parceria do Senar com o Lima e com outros parceiros, com todas as empresas que produzem essas máquinas e equipamentos e assim é realmente um diferencial e o produtor precisa ter conhecimento disso e afinal de contas é para isso que o Senar está aqui. Essa foi a primeira visita da nova gestão à unidade. A estrutura do centro e as inúmeras possibilidades de capacitação no espaço surpreenderam os gestores. Fiquei surpreso com o que eu vi aqui hoje. Hoje nós temos aqui um laboratório de tecnologia que está à disposição para capacitar pessoas que vão integrar amanhã os funcionários que estão exercendo a função aí, os novos técnicos nas fazendas. A nossa metodologia é trabalhar em cima de qualidade e ofertar esse trabalho aqui é ofertar qualidade e boa formação para todos. Então quanto mais a gente demonstrar para a população o que se faz aqui nesse ET, a gente sem dúvida nenhuma vai fazer aquilo que o Senar se propõe a fazer, que é capacitar e levar isso na ponta que é para o produtor rural. A gente tem que fazer isso na ponta que é para o produtor rural.